Você já notou manchas pretas na língua do seu pastor andemão? Será que isso é normal? É genético? Ou será que ele tem alguma doença? Quanto que eu vou identificar que é algo normal ou não? O que que isso interfere? O que que os especialistas dizem? Quais que são as curiosidades por trás dessa manchinha, dessa pintinha, desse charmezinho na língua? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso, então assiste esse vídeo até o fim. Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, aqui nós estamos falando tudo sobre o universo do Cão de Grande Porte em espaços urbanos. Desde como você mesmo pode treinar o seu cão, exercitar, quais são as melhores alimentações disponíveis no mercado, como que nós podemos ficar cada vez mais vigilantes e atentos. Está aqui na descrição do vídeo todas as playlists para que você possa acompanhar. Se você puder apoiar o nosso canal, fazer parte da comunidade Wolf Club, o link do apoio é seu primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Acredita-se que uma mutação genética causa essas manchas pretas que nós vemos, as pintinhas na língua dos cães. Acredita-se que tenha aparecido lá na Europa há vários séculos atrás e tenha sido transmitido através de gerações e gerações de cães. Alguns especialistas teorizam que pode estar ligado à capacidade do animal em detectar feromônios no ambiente, olha que interessante. Outra teoria sugere que pode estar associada a um sentido de olfato e paladar mais aprimorados. Isso explicaria por que os pastores alemães são tão adeptos a atividades como rastreamento de cheiros e excelentes cães de guarda, cães de pastoreio. Isso significa que o pastor alemão não é puro se ele tem essa mancha? A verdade, galera, é que não. Pastores alemães de raça pura podem ter manchas pretas na língua. Acredita-se que essa mutação está em todos, mas em alguns vai manifestar e em outros não. Por que alguns pastores alemães têm essas manchas e outros não? Preparamos uma lista para vocês aqui com 7 possíveis motivos disso que são super interessantes. Também vamos falar depois quanto que a mancha preta é perigoso e pode indicar doenças como câncer também. 1. Mutação genética 2. Olfato e paladar aprimorados 3. Indicação de nível de dominância 4. Capacidade de detectar feromônios no ambiente 5. A coridade da pelagem também afeta a visibilidade das manchas 6. Transmitido de geração a geração 7. Característica única e especial de cães como pastoreio alemão, chapeu, chapeu e etc. O que é uma mutação de genes? São alterações no código genético que influenciam certos traços e características do indivíduo. Não significa que ter isso lá na genética, esse código, vai manifestar no cão. Por isso que uns tem e outros não tem. 2. Sentido de olfato e paladar. Podem estar relacionados a um olfato e paladar aprimorados que os pastores alemães têm, nós sabendo disso, né? Não é à toa que eles estão tão bons em tantas atividades como rastreamento de pessoas, rastreamento de drogas, entre outras coisas. 3. Nível de dominância. Cães mais confiantes e assertivos. Tem um monte na língua. A reis eu tenho, que eu já vi. Aumentar a capacidade do cão de detectar feromônios no ambiente. Mas primeiro vamos definir o que é feromônios. Que feromônios não é só o cheiro que uma fêmea exala para um macho. Isso é muito limitante, tá? Feromônios são substâncias químicas produzidas e disseminadas no ambiente. Você pode ter um feromônio de agregação, de matilha, de alarme, por uma ameaça, por exemplo. Territorial. Espaçamento, no caso dos insetos. Trilha, trafaro, rastro. E a questão sexual, de reprodução. 5. Visibilidade das manchas. Depende da cor, da idade, da pelagem do pastor alemão. Em pelagens escuras, por exemplo, ou cães mais velhos, as manchas podem ser menos visíveis. Vocês estão pães no roteiro aqui, né? 6. Transmissão genética. Pode transmitir de geração para geração. 7. Característica da raça. É uma marca de versatilidade no trabalho. Manchas pretas na língua e na boca de um pastor alemão são um problema quando, Stephanie? Quando tem, por exemplo, a questão de câncer envolvida. Pode produzir manchas pretas na boca. 8. Câncer em cães mais velhos. Mudanças repentinas na cor, tamanho ou forma. Ou seja, o seu cão nunca tinha uma mancha, do nada apareceu uma mancha. E isso é motivo para se preocupar e ir no veterinário investigar a causa. Eu acabei de adotar um pastor alemão e ele está com essa mancha. Leve no veterinário para eliminar a possibilidade imediatamente, tá? É muito importante. Uma questão de curiosidade. Outras raças, como o husky siberiano, o chau-chau, o akita, também podem ter essa característica devido à mutação genética. Super interessante, né, gente? Era isso, pessoal. Tem dúvida que às vezes surge, assim, até eu estou dormindo. Aí eu, poxa, por que o pastor alemão tem pinta? Por que o pastor alemão tem mancha? Aí eu vou pesquisar, eu encho um labirinto de informações. E eu trago, porque eu sei que as minhas dúvidas são as dúvidas de vocês também. E para esclarecer, tá? E se ficou qualquer dúvida, nunca falei nesse vídeo. Já escreve aqui nos comentários que a gente responde todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais. Veio da Selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, é arroba o WolfClanOficial. E também siga a gente no TikTok, é o WolfClanBrasil. No próximo vídeo estaremos aí. Lembrando que este é o ano do pastor alemão. Queremos até ter a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Ganhar na nossa placa de prata, finalmente. Poxa vida, estamos aí há mais de quatro anos. Esse é o quê? Quatro? É o quarto ano do WolfClan. Só ajuda a gente aí. Se você puder apoiar o nosso canal, fazer parte da comunidade WolfClan, o link do apoio está aqui na descrição do vídeo. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.